. 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 tudo que você fala está muito distante, não é civilizatório? Concordam que é civilizatório? É o cara da civilização falando do índio, falando do selvagem, do bárbaro. Não é isso? Do território do outro, aquele lugar estranho e longe, né? Tudo repousa, já faz a altura do tempo. Passa muito século, não é isso? É quase isso, ou não é? Mas é esse processo, essa cidade civilizatória. Que o mais grave é a incapacidade desse lugar a ser civilizado, decidir por ele. Quer ver um segundo exemplo? Falando da Rocinha. Olha que ele falou do coração do Rio de Janeiro, do coração especulativo do Rio de Janeiro, o lugar mais caro do Rio de Janeiro. A Rocinha é abusada, né? Ela resolve existir no lugar mais caro do Rio de Janeiro. Galha, São Corrado, tá lá a Rocinha. Pois bem, entra o PP, Unidade Polícia Pacificadora. O discurso do governador é o seguinte, agora a Rocinha pertence ao Rio de Janeiro. Qual foi a primeira obra anunciada na Rocinha? Quando a Rocinha foi reconquistada com o Louro, quer dizer, Cabral. Qual foi a primeira obra anunciada? Direto da Nau? Teleférico. Não é isso? Era o que a Rocinha queria e precisava? Não. O senhor vê o que está dizendo. Quem diz são os moradores lá assim. Nós fizemos essa pesquisa lá. Nenhum, nenhum morador lá assim, diz que quer um teleférico. Nenhum. Impressionante assim. Poucas coisas são humanos, né? Essa é. Eu não conheço nenhum. Quando eu falo, o teleférico aqui é ótimo. Quase todos falam a mesma coisa. Preferia saneamento básico. Preferia saneamento básico. Não tem teleférico nem saneamento. Mas, ninguém da Rocinha foi ouvido. Porque tem uma concepção civilizatória. De fora pra dentro. De cima pra baixo. E a ideia de que não vai dar certo. Tem um medo. Por não se arriscar. Por não se fazer. A gente precisa arriscar. De dar carentia de que vai dar certo. Que vai ser um sucesso. Nós vamos errar muito. Nós vamos ter muita dificuldade pra fazer uma democracia mais efetiva de participação. Mas não tem outro caminho que não seja tentando. Buscando, fazendo, criando espaço. Um debate. Quer dar um exemplo? Essa é a universidade aqui. Quanto mais debate se faz, melhor fica. Ou não é verdade? Quanto mais a gente se habitua ao debate, à fala, à diferença, ao convívio com a diferença, melhor ficamos. Ou não é assim? Claro que é. É um exercício. A democracia é isso. Você tem toda razão dizer assim. Eu tenho medo que eu não sei o que vai dar. Porque nunca tentamos, né? Porque nunca tentamos. Mas a gente é obrigado a usar. Entende? Eu acho. Tira. 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 Tira.